Mas é safadão que te descobriu? Essa seria a minha pergunta. Não, a gente é sócio há um tempão já, né? No projeto a gente começou meio que junto, só que ele começou antes, um pouco mais que eu. E aí, claro, no decorrer do tempo ele aconteceu. E a gente sempre troca ideia, a gente é sócio e a mesma empresa que vende a gente. A empresa que vende o Wesley é a empresa que me vende também. Entendi. E agora você tá fazendo show que é malucaço. A gente vai dar a agenda dele, inclusive, e eu só tô imprimindo. Tá.